Eu sou fisioterapeuta. Bom, dentro da parte da fisioterapia, fisioterapia é uma profissão, nós somos autônomos, né? Então existe uma dificuldade muito grande de você ter uma estabilidade financeira. E eu fui buscando isso durante muitos anos, eu sou formada há 16 anos, e cheguei no patamar da minha carreira que eu estava muito feliz. Eu sou professora, eu tenho a minha clínica, eu tinha, na verdade, tinha a minha clínica, era professora, então eu estava muito feliz. Porém, eu viajava o Brasil inteiro dando cursos finais de semana, então isso era muito cansativo. Eu tinha que sair de casa, viajar e dar aula. Então eu era muito feliz dentro da profissão, mas por outro lado não era muito bem o que eu queria estar vivendo. Eu queria estar ganhando bem financeiramente, mas eu também queria estar com a minha família, eu também queria estar em casa. Então isso começou a me incomodar um pouco, e aí eu decidi começar dentro da parte de cursos digitais. Eu falei, ah, se talvez dê certo, pegar em um desses cursos meus, gravar e fazer digital. Mas eu agradeço até hoje que eu não comecei antes, porque eu ia fazer antes de fazer o Fórmula, ia dar tudo errado. Eu já tinha marcado com uma empresa para gravar o primeiro curso, e, nossa, eu agradeço até hoje que eu cancelei. Falei, não, não, acho que não é assim, não, porque eu ia fazer, eu ia fazer tudo errado. E aí eu dei para trás, falei, não, peraí, deixa eu me especializar nesse negócio, deixa eu realmente aprender como que faz isso. E comecei, eu não lembro se eu procurei o Instagram do Érico, eu só sei que o Érico apareceu para mim, e depois que eu entrei uma vez ele sempre aparecia, né? Tudo que eu estava fazendo era Érico para todo lado, e eu estava assim louco, assisti muitos vídeos do Érico. E aí que eu entrei, comprei o Fórmula em outubro de 2019, e comecei loucamente a assistir tudo. E tinha o Ao Vivo, no final do ano, em dezembro, eu falei, não, eu vou entrar também, quero participar. E aí que eu chamei a Raíssa, falei assim, Raíssa, vai ter um negócio do Érico aí, esses três dias em São Paulo, você precisa ir comigo, porque como eu comecei a assistir o curso, eu já percebi que ia ser legal se eu tivesse alguém que me ajudasse em casa também, né? E aí eu falei assim, não, você precisa ir junto, porque você tem que estar ali, não adianta eu ir sozinha, depois eu voltar e querer contar para você, você tem que estar ali na adrenalina também. E aí eu acabei puxando ela, e ela não tinha assistido nada ainda do Fórmula, estava muito perdida lá. E eu também não estava muito conhecendo, não, por exemplo, falava a palavra cópia e a gente ficava perdido. Nossa, o que é esse negócio de cópia? Hoje é extremamente normal. Mas antes é um outro mundo de palavras, de coisas que você fala, o que é isso? Então você tem que aprender, você aprende do zero mesmo. Então eu entrei do zero, não sabia nada, não sabia o que era lead, não sabia o que era cópia, não sabia o que era a direita e meio marketing, não entendia nada, nada. E só que eu queria muito fazer dar certo. Então eu entrei para estudar e eu estudei direitinho esse começo, nossa, todos os resumos ali certinho. Aí arrastei a raíça para lá, lá ela já pegou a adrenalina do negócio. Então aí o negócio começou a eletrizar ali. Aí de lá saiu, a gente tem até o rabisco do nosso primeiro produto, né? Na verdade, do nosso produto principal. A gente comecei a escrever ali, ó, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo e tal. E aí a gente tem uma folhinha que está tudo rabiscadinho ali desse produto principal. Eu falei assim, não, eu acho que esse é o caminho. Aí no aeroporto a gente decidiu o nome, que é RCA 360, é raciocínio clínico avançado, nosso curso. E aí as coisas, aquele final de semana foi muito intenso. E eu acho que três semanas acordava, fazia, fazia, estudava vídeos, tutorial, fórmula de lançamento, aprende a mexer no e-mail mate, aprende a fazer isso e grava vídeo. E aprendemos a fazer, né? A gente foi ali fazendo do jeito que dava, a Raíssa aprendeu, estudou um pouco a parte de tráfego, eu ia estudando um pouco a outra parte, a gente junto se ajudando, fazendo, né? Duas pessoas fazendo tudo ali, a gente não teve mais ninguém ajudando a gente, foi a gente mesmo. E graças a Deus foi, assim, foi sensacional. A gente, nosso primeiro lançamento, a gente investiu 5 mil no tráfego. A gente teve, acho que 2.600 leads ali na época e a gente faturou 130 mil. Então, assim, tipo, cara, primeiro lançamento, a gente, caramba, já fizemos 6 em 7, meu Deus do céu, esse negócio. E logo quando a gente entrou de quarentena, a gente já teve a sacada de falar assim, olha, é quarentena, então são 14 lives que a gente vai fazer, que era o tempo da quarentena que, teoricamente, ficaria em lockdown. Então, a gente já pegou isso logo no primeiro momento, a gente já pegou no primeiro dia e isso foi o melhor aquecimento que a gente fez para o nosso segundo lançamento. Porque a gente começou ali a formar uma autoridade muito forte, a gente tinha muitas pessoas ali, né, focadas na internet e isso garantiu a nossa segunda turma. A gente fez 180 na segunda turma. Eu falei, nem acreditar, eu falei, como assim? A gente está entrando aqui, no meio de uma pandemia, a gente ainda conseguiu fazer um lançamento maior. Então, tipo, fiquei realmente impressionada. Depois, no outro lançamento, então, nosso terceiro lançamento deu um boom maior ainda, se não me engano, a gente fez 480. Então, tipo, a gente ficou, meu Deus do céu, a gente saiu de 180 para 480 em plena pandemia. Falei, cara, que isso, esse negócio deu muito bom. E aí a gente acabou que a gente manteve isso daí. A gente foi para as próximas turmas e a gente sempre mantinha. Então, tipo, a gente não fazia menos que 400. A gente fazia sempre mais que 400. A gente, quando entra, a gente é muito focado em dinheiro. Ah, vou fazer 107, vou conseguir a faixa preta. Mas, por trás disso, existe uma conexão tão forte com os alunos que faz com que você não possa parar mais, sabe? Hoje eu até brinco com eles, eu falo isso. Eu falo, olha, eu sinto como se a minha missão fosse realmente impactar cada vez mais os terapeutas e que se eu parar, é como se, tipo, eu estou deixando de ajudar outros terapeutas. Eu não posso parar. Hoje eu estou vivendo tudo que eu sempre quis. Hoje eu tenho liberdade financeira. Hoje eu tenho liberdade de escolha. Hoje eu tenho liberdade geográfica, sabe? A palavra liberdade, eu acho que é uma que mais representa de você realmente acordar e agradecer por tudo que está acontecendo. Hoje eu tenho liberdade de escolha.